Estás aqui Mas tão ausente Junto a mim Mas tão distante O teu beijo já não é igual Apagou-se o fogo no teu olhar Estou nos teus braços, mas afinal Estamos tão distantes como o seu mar Eu não consigo chegar a ti Não posso chegar a ti Não sei como chegar a ti Há em ti Uma tristeza Tu queijar não tem certezas O teu corpo está ao pé de mim O teu coração no outro lugar No teu mundo já só há um fim E eu não tenho como te fazer voltar Eu não consigo chegar a ti Não posso chegar a ti Não sei como chegar a ti Eu não consigo chegar a ti Não posso chegar a ti Não sei, não sei Como chegar a ti Como chegar a ti